Boa tarde, eu me chamo Fátima, sou candidata a conselheira tutelar, meu número é o 14, estou aqui pela segunda vez pedindo o seu voto e o seu apoio, gostaria de defender o direito de nossas crianças e adolescentes, estou candidata e peço o seu apoio, o seu voto, meu número é o 14, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho 4 filhos e é por eles e pelo seu filho que eu estou aqui para defender nossos direitos, porque nossos filhos têm direito à educação, saúde de qualidade, têm direito ao lazer, ao esporte, à cultura e nós temos que lutar por isso, porque é uma forma de tirar nossos filhos das drogas e nós temos que procurar o melhor sempre para nossas crianças, porque é praticando um esporte que nossas crianças vão estar longe das drogas e não vão estar com muito tempo para o celular. É estando numa creche que uma criança pequena vai evitar de ser, vão evitar de abusar nossas crianças, porque numa creche a criança vai estar segura, com profissionais capacitados e na maioria das vezes nós sabemos que os abusos de menores acontecem na própria família, as mães saem para trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos, deixa com o vizinho, com qualquer pessoa e abusam dos nossos filhos, nossos filhos têm direito a creches e por isso nós como conselheiros, não é atribuição nossa, mas nós temos que ver o melhor para nossos filhos e lutar por isso e é por causa disso que eu estou aqui, para pedir o seu voto e o seu apoio para defender nossas crianças e adolescentes.